A Organização Mundial da Saúde classificou a nova variante como de preocupação. Ainda há dúvidas sobre a transmissibilidade. Medidas não farmacológicas e vacinação seguem sendo fundamentais. A OMS escolheu o nome Ômicron. Com essa classificação, a nova variante foi colocada no mesmo grupo de versões do coronavírus, que já causaram impacto na progressão da pandemia, a alfa, beta, gama e delta. A nova variante foi originalmente descoberta na África do Sul e é considerada de preocupação por ter 50 mutações, sendo mais de 30 na proteína spike, a chave que o vírus usa para entrar nas células e que é alvo da maioria das vacinas contra a Covid-19. A designação significa que a variante tem mutações que podem torná-la mais contagiosa ou mais virulenta, ou tornar as vacinas e outras medidas preventivas menos eficazes, embora nenhum desses efeitos ainda tenha sido oficialmente confirmado. Em balsas, os profissionais de saúde alertam que continue a vacinação e as medidas de prevenção. Fiquemos alerta no sentido de completar o nosso esquema vacinal. Essas variantes vão surgir, mas se nós já estivermos vacinados, nós teremos uma garantia de que o nosso organismo já tenha uma certa defesa. Então, vacine. Se você não fez a primeira dose, faça a primeira dose. Quem tiver 12 anos ou mais, a vacina está disponível todos os dias da semana. Em relação à segunda dose, ah, eu passei a data de fazer a segunda dose, faça a segunda dose da mesma forma, porque você só vai ter a imunidade completa com as duas doses. E quem tiver na idade de fazer também a dose de reforço, não perca a oportunidade. Só assim nós estaremos livres dessas variantes que vão surgindo. Não sabemos com muita riqueza de detalhes quais são os efeitos dessa variante, mas já foi feito um alerta pela Organização Mundial da Saúde que nós devemos ter cuidado, ter muita cartela, manter as medidas de segurança. Quem puder continuar usando sua máscara, mesmo em ambientes abertos, não vai fazer mal algum. Use sua máscara e mantenha as medidas de segurança, porque essa doença é muito incerta. Então, nós devemos fazer o que está no nosso alcance, que é principalmente a vacinação. Com o objetivo de aumentar ainda mais o número de pessoas vacinadas em balsas, haverá uma descentralização do antigo Hospital de Campanha, que hoje funciona como centro de vacinação. O objetivo é levar os imunizantes da Covid-19 para os postos de saúde dos bairros. Isso, nós já tivemos a primeira experiência na unidade de saúde do bairro Veneza, nós faremos outra em outros bairros e faremos a descentralização, ou seja, nós passaremos a fazer a vacina diariamente nas unidades de saúde. Agora, em dezembro, nós faremos em algumas unidades e, a partir de janeiro, todas as salas de vacina terão a vacina, que vai facilitar o acesso. Então, você não vai ter mais aquela desculpa de que não tem tempo de vir aqui no centro de vacinação, porque a vacina estará disponível, assim como as doses de rotina, nas salas de vacinação.